Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu te trago o melhor plugin para você fazer buscas de itens dentro do seu banco de dados. Meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo NoCode eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver o seu aplicativo, a sua ideia, tirar aquela sua ideia do papel sem digitar uma linha de código. Mas antes de começar o vídeo não esquece, se inscreve aí no canal, me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante para você, tá? Vamos lá, vamos para o vídeo. Bem, primeiro passo, eu criei aqui, eu vou demonstrar para vocês, eu estou utilizando uma página aqui que eu tinha criado em um vídeo antigo meu, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz sobre busca filtrada com dois itens, né? Se você não viu ele ainda, eu vou deixar aí no card acima, tá? Para você dar uma olhada. É... Eu vou demonstrar aqui. Aqui nós estamos utilizando um search box normal, tá? Uma busca normal no grupo repetidor. Aqui tem um grupo repetidor com uma tabela sapatos, tá? Essa tabela sapatos, eu estou fazendo uma busca por sapatos e aqui eu estou filtrando qualquer item que esteja contido no valor desse input aqui, tá? E também qualquer tamanho que esteja no valor do drop down, que é esse drop down aqui. Mas esse não é o assunto desse vídeo, é o assunto do vídeo que está no card. Vamos visualizar. Eu vou colocar aqui pela marca, pelo nome, tá? Vou colocar aqui Adidas. Veja o tempo que demora para ele responder. Veja que é bem lento, né? Bem... Demora um pouco. Então, nós vamos utilizar esse plugin, que vai facilitar muito a nossa vida. É quase que instantâneo a busca. Nós vamos utilizar esse input aqui, tá? Então, primeiro passo. Nós vamos instalar um plugin. Você vai vir aqui na aba plugins. E vai procurar. Vamos procurar ele aqui. Eu vou instalar, eu acredito que não tem aqui ainda. Fuzzy. Você vai colocar assim, fuzzy. Fuzzy. Bem, você vai digitar aí, fuzzy. Fuzzy aí, é esse plugin aqui, ó. ZQ fuzzy search and autocomplete. É da Zero Code. Vamos instalar ele aí. Plugin instalado. A gente vai voltar aqui. Aqui na... Aqui ao lado, onde você procura os itens. Você vai procurar esse aqui, ó. Search and autocorrect. Você vai clicar nele aí. E colocar ele em qualquer lugar da sua página aí. Vou colocar aqui. Ele é um item, onde você vai até alterar os dados da busca, tá? Então, nós vamos vir aqui e vamos fazer as configurações agora. Qual o tipo de data que você quer puxar? A gente quer colocar aqui os sapatos, né? Que é a mesma que tá ali. Cadê os sapatos? Aqui. Fonte de dados. A fonte de dados vai ser duas search for sapatos. A mesma coisa lá que você coloca lá no grupo repetido, tá? E aqui a gente tem alguns itens, alguns campos que você pode buscar. Você pode buscar até cinco itens da sua tabela, tá? Cinco campos da sua tabela. Então, vamos procurar aqui a primeira pelo nome, né? E vamos colocar a segunda aqui pela marca. Beleza. A gente tem que marcar essa caixa aqui para ele dar match com o que tiver no nosso input. Vamos lá. Esse ID, input box ID aqui, você vai dar um nome aí. Um nome geralmente para esse, geralmente não. Um nome para esse input o qual você vai utilizar para fazer a busca, tá? E como é que a gente pega esse ID? Esse ID a gente pega simples. Eu já falei em vários outros vídeos aqui, mas não custa nada voltar a falar, né? Você vai vir aqui em settings, tá? Configurações. General. E aqui abaixo, você vai procurar esse aqui, ó. Expose. Você procura ele aí e marca essa caixinha aí. Volta lá. Design. Você vai vir agora aqui no input. Input for search, foi o que eu botei aqui. Você vai nas propriedades dele e logo abaixo no último item, tá aqui, ó. ID attribute. A gente vai colocar aqui, buscar. Buscar. Coloquei buscar. Beleza. No fuzzy, a gente vai vir aqui novamente. E aqui você vai botar a mesma coisa. Buscar. Beleza. Aqui, a gente tem o Threshold. Threshold é a perfeição da busca. O erro da busca. Aqui, quanto mais alto, mais aberto será a sua busca, tá? Mais itens ele pode pegar. Então, que não tenha muito a ver com a sua busca. Então, aqui eu coloco já menos 0.4. Tá? Vamos lá. Basicamente é isso. Isso que você precisa. Aqui no fuzzy. Agora vamos ver aqui. Você vai vir para o seu grupo repetidor agora. E a gente vai alterar essa fonte de dados aqui. Essa fonte de dados agora vai ser input fuzzy. Não. Cadê? Seixo e autocorrect. Que é o fuzzy aqui, tá? Matches. Pronto. Vamos fazer um teste aqui agora. Já é para ele estar funcionando. E bem fluido. Você vai ver a diferença que é. da utilização daquele input para esse aqui. A gente... Ele não está mostrando nada, né? Agora a gente põe aqui. Sei lá. Adidas. Veja aqui. Quão rápido foi. Com três leds ele já está mostrando. A. AC. AC não tem nada. Vamos ver aqui. Nike. Ele já aparece muito rápido. Muito rápido mesmo. Adidas. Azul. Azul não aparece que a gente não colocou cor, né? Adidas. Nike. Veja que fica muito rápido. Muito rápido mesmo. E aqui. A gente pode fazer um incremento aqui ainda, tá? Você viu que aqui. Ele fica sem nada, né? Então. A gente pode incrementar aqui dessa forma. É o seguinte. A gente vai. Retirar isso aqui novamente, tá? Vamos colocar duas search for sapatos, novamente. Vamos voltar o que era. Vamos colocar uma restrição aqui. Any field contém no input buscar. Input buscar é esse aqui, ó. Tá? O que estava antes. E vamos marcar essa caixinha aqui, ó. Ignore empty constraints. Você vai ignorar quando tiver campos vazios, tá? Quando o input tiver vazio, ele vai mostrar todos os itens. Então. Aí agora. Ele só vai estar mostrando o desse input, tá? Então. A gente vai incrementar agora. Colocar um condicional aqui nesse grupo repetidor. Condicional. Vai ser o seguinte. Quando o input fuse is not empty. Cadê? Velho. Is not empty. A gente vai mudar a fonte de dados, tá? E aí. A gente vai puxar os dados daqui. Do fuzzy. Então. Você vai vir. Search em autocorrect a. Matches. Vamos ver como é que está ficando. Bem. Veja que ele já trouxe aqui. Os itens cadastrados no banco. Nike e Adidas. Que é que tem aqui. E quando a gente bota aqui. Ele vai buscar por esse campo. Quando a gente coloca aqui. Adidas. Ele busca pelo fuzzy. Veja que foi bem rápido, né? Então. Vamos ver a comparação. Adidas. Veja que demora. Demorou uns 2 a 3 segundos aqui, né? A gente vai fechar aqui de novo. Coloca aqui. Nike. Outra coisa, né galera? Outra coisa. Mas é isso aí. O vídeo que eu queria falar com vocês. É esse plugin. Era isso, na verdade. Mais uma vez. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. E até mais.